Tudo bem? Seja bem-vindo ao sexto dia de leitura da Bíblia em nosso propósito. Se entregue completamente a palavra de Deus nesse momento, prestando culto ao Senhor com sua vida e esse ato de conhecer e relembrar sua palavra. Josué capítulo 7 E transgrediram os filhos de Israel no Aná-Tema, porque Acam filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do Aná-Tema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth-Avim do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, Subi, e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai. E voltaram a Josué, e disseram-lhe, Não suba todo o povo, subam uns dois mil, ou três mil homens, a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim, subiram lá do povo, uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus, e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, Anátema no meio de ti Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos heraitas, e fazendo chegar a família dos heraitas homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, e todo Israel com ele, tomaram Acã filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Açor. E disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o vale de Açor, até ao dia de hoje. Josué capítulo 8 Então disse o Senhor a Josué, Não temas e não te espantes, toma contigo toda gente de guerra, e levanta-te, sobe Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farais, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós, tomareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué trinta mil homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo, Olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela, não vos alongues muito da cidade, e estái todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que tomando vós a cidade, por-lhes fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele, e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra, que estavam com ele, e aproximaram-se, e chegaram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram, e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate. Ao tempo determinado, o defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo, que estava na cidade, foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué, Estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança, que estava na sua mão, para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram, e entraram na cidade, e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para a outra, porque o povo, que fugia para o deserto, se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que é emboscada tomar a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram, e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma, e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E sucedeu que acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram doze mil, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado, e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou no montão perpétuo em ruínas, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro, até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenar aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do Monte Gerizim, e a outra metade em frente do Monte Ebal, como Moisés. Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros, que andavam no meio deles. Josué capítulo 9 E sucedeu que ouvindo isto todos os reis, que estavam aquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, em toda a costa do Grande Mar, em frente do Líbano, os Eteus, e os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus, e os Jebuzeus. Se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué, e contra Israel. E os moradores de Jibion, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, e rotos, e remendados. E nos seus pés, sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao Arraial, a Julgal, e disseram a ele, e aos homens de Israel, Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora, acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco. Então disseram a Josué, Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, Quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam, Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion rei de Esbon, e a Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes, Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e eilo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho, eram novos, e eilos aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do mui longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de três dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beirote, e Kiriath de Arim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou, e falou-lhes dizendo, Por que nos enganastes? Dizendo, Muy longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, e disseram, Por quanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim pois lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Obrigado por nos acompanhar mais um dia nesse propósito. Chegamos a um novo marco, faltam 300 dias para finalizarmos esse propósito. Continue firme conosco, Vamos agora mergulhar mais nessa palavra em nosso devocional diário. Nos vemos lá!